Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você vai assistir esse programa, mas eu quero agradecer a sua audiência e pedir licença para poder entrar dentro da sua casa, no seu trabalho, qual é o meio de comunicação que você está acessando. Então, eu gostaria de me apresentar e dizer que nós estamos... Esse é o primeiro programa, que faz parte também da Rede Smart e RCTV Interativa. Então, o nosso programa chama-se Você Faz Osasco Brilhar. Então, no decorrer da fala, eu vou explicar para você o que significa e vou fazer um convite muito especial. Hoje, esse programa está sendo realizado solo, mas a ideia é que, a cada programa, uma pessoa diferente, um munícipe, uma pessoa importante, uma pessoa... Porque todos vocês são importantes. Ah, não, Simone, só autoridade, uma pessoa que seja mais conhecida na mídia. Não. Todo munícipe de Osasco é importante. Então, como o projeto é Você Faz Osasco Brilhar, e esse nome foi uma inferência à estrofe do hino de Osasco, que Osasco brilha, depois nós vamos ouvir ao final do programa, eu quero fazer um convite especial para você. Eu quero que você, sentado aqui comigo, você vai ser o meu convidado, e nós vamos conversar a respeito do seu projeto, a respeito do seu bairro, a respeito do que tem acontecido na nossa cidade. Então, se você não sabe, nós contamos com 60 bairros no município de Osasco. Temos 177 mil pessoas morando aqui, atualmente. Fora os que trabalham, fora os que utilizam a cidade para poder vir das rodovias, enfim. E vêm fazer compras. Então, nós temos um movimento muito grande no município. E eu quero que você venha fazer este programa comigo. Você é meu convidado, você é minha convidada, e eu vou passar depois maiores informações. Bom, primeiro, eu quero me apresentar. Para vocês me conhecerem um pouquinho, algumas pessoas já me conhecem. Eu sou funcionária pública da Prefeitura de Osasco. Trabalho na Prefeitura, na Secretaria de Educação, com a área de educação, há 37 anos. E há 13 anos eu contribuo com o Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação. Então, eu fui 12 anos formadora no Departamento do Observatório de Educação. E hoje, faz um ano que eu assumi a coordenação da Universidade Aberta do Brasil, que tem um polo chamado Chiquinha Gonzaga, e eles encontram-se no Centro de Formação de Osasco. Eu vou falar também um pouquinho no final, que nós estamos com o vestibular aberto da Univesp, e eu faço parte dessa coordenação. Também sou pastora auxiliar da Igreja do Evangelho Quadrangular de Presidente Altino, e atuo também nessa igreja há 30 anos. Então, eu sou moradora desde o nascimento de Osasco, amo a minha cidade, e esse programa foi feito com o intuito de contribuir, como eu falei no programa que eu fui convidada pelo Roberto, devolver para Osasco um pouquinho daquilo que a cidade me proporcionou. Então, o meu trabalho, a criação do meu filho, todo o nosso estudo, enfim, tudo aquilo que nós temos feito de bom, nossas bênçãos, tem sido através do trabalho na cidade de Osasco. Então, tanto no público como no particular, eu já trabalhei em escolas particulares também, então, eu quero, através desse programa, exaltar, engrandecer o nome da cidade, mais do que já tem sido, e, assim, encontrar talentos. Então, vai ser um programa de descoberta de talentos, pessoas que trabalham, pessoas que fazem um importante trabalho de relevância, e que, às vezes, fazem um trabalho quietinho, e aqui vai ser o momento de mostrar. Então, eu já quero pedir aqui para o meu amigo Adriano, que nos ajuda aqui, se você puder colocar já, Adriano, eu vou estar projetando várias vezes o e-mail, então, eu gostaria que você enviasse o e-mail para o programa. Eu vou ler esse e-mail, e você vai contar, assim, um breve relato do que tem de positivo no seu bairro, o que tem de positivo na nossa rua. Existe o projeto social, existe um time, existe uma escola, uma academia, algo que tem mudado, eu sei que nós temos centro de cultura, centro de vivência, temos trabalho tanto na arte cultural como na parte da educação e todas as outras áreas, tanto particular como público, o que tem de importante? Vamos descobrir Osasco juntos? Vamos descobrir ações positivas? E eu gostaria de contar com a sua colaboração. Então, eu gostaria que você enviasse o e-mail, você vai colocar seu nome, qual seu bairro, o seu contato, e nós vamos fazer um bate-papo pré, e depois nós vamos aqui, vai ser um momento, nós temos aqui, a cada 15 dias, uma hora de programa a princípio, essa é a ideia, e convidar pessoas. Você que faz Osasco brilhar, eu quero você aqui comigo no próximo programa. Então, o nosso e-mail é vocêfazosascobrilhar.com. Esse é o e-mail do programa. Foi criado hoje especialmente para atender, e eu quero receber relatos. Eu sei que o povo de Osasco trabalha o nome, o nosso lema é cidade de trabalho, e eu tenho certeza que o povo de Osasco trabalha muito, porque eu conheço muita gente, sou funcionária pública há 37 anos, então, eu conheço muitas pessoas que trabalham, e trabalham muito, tanto funcionário público como privado. Então, você é o meu convidado, minha convidada para participar comigo. Bom, então, nós não poderíamos começar diferente, porque esse mês é o mês de aniversário da nossa cidade, e eu gostaria de fazer uma pequena síntese do contexto histórico, de como Osasco começou. Lógico que eu não consigo contar a história de quase 400 anos em uma hora, mas eu vou apontar aqui para vocês alguns momentos históricos importantes que aconteceram antes da emancipação da cidade, durante a emancipação, e hoje os números que nós temos atualmente dessa cidade, que é uma das que mais cresce no país, no estado de São Paulo e no país. Então, eu gostaria, eu vou projetar, pedir aqui, eu trouxe aqui, retirei aqui de um site, da internet, algumas fotos de Osasco antiga. Eu gostaria que, por favor, que o Adriano projetasse a nossa primeira foto, por favor. Enquanto isso, eu quero ler um pouquinho aqui a introdução para você. Vamos conhecer um pouco da nossa história? A emancipação de Osasco aconteceu em 19 de fevereiro de 1962, mas para entender o que levou os moradores a um então bairro da capital, se unir e lutar para transformá-lo em uma cidade, é preciso conhecer Osasco desde a sua formação e acompanhar cada passo do seu desenvolvimento. Então, aí nós estamos vendo uma foto, na verdade, tem algumas para ilustrar, não está exatamente na sequência, mas são fotos desse período aí, antes da emancipação, que aconteceu só em 1962. Então, a cidade já surgiu com vocação para crescer. Ela era parte da Rota dos Bandeirantes, que desbravavam o Estado. Registros históricos indicam a existência de povoamento nessa área desde o século XVII, quando, em 1634, as terras do bairro hoje, que foi feito toda a emancipação, na época não tinha, do bairro de Quitaúna, pertenciam ao bandeirante Antônio Raposo Tavares. Então, Osasco já tinha as suas pessoas importantes, as suas personalidades, e desde 1634, então, já havia um movimento, porque, desde a época do descobrimento do Brasil, os bandeirantes tiveram sua importância. Existe uma parte polêmica, algumas pessoas julgam os bandeirantes como assassinos, outros como heróis, enfim, não vou entrar na questão, mas eles foram desbravando, às vezes com alguns meios não tão ortodoxos, como dizem, mas tiveram aí uma, vamos dizer, uma parcela no descobrimento das cidades. Então, eles avançaram até aqui, e Osasco, então, a parte onde hoje está situado o quartel, de Quitaúna, fazia parte das terras do bandeirante Antônio Raposo Tavares. Então, durante o século XIX, além de sítios e essas terras, também tinha uma fazenda chamada Jaraguá, que pertencia ao general França Horta, e tinha mineração de ouro. Então, se você tiver alguma dúvida com relação aos dados, todos os dados que estão aqui comigo foram retirados do site da Câmara dos Vereadores. Ali tem todos os dados oficiais da cidade. Então, ali tem história, o hino, a história de todos os prefeitos, enfim. Na verdade, eu fiz uma síntese, para não ficar muito longo, mas tirei alguns pontos importantes. Então, assim, havia mineração de ouro, e também uma vila de pescadores, que ficava às margens do rio Tietê, que hoje é mais conhecido como Vila dos Remédios. Olha que interessante. Eu queria... Agora, o Adriano já colocou uma outra foto. Mas aí o ponto alto foi a partir do século XIX, precisamente do ano de 1872, que o imigrante italiano Antônio Agu adquiriu algumas glebas de terra e veio nessa região, plantou a semente da cidade que vemos hoje. Então, é muito importante, eu acho que nós temos que exaltar a história. Então, assim, uma cidade que não tem história não tem a sua identidade. Então, hoje nós temos muitos moradores novos, pessoas chegando, empresas chegando, lojas abrindo, pessoas que vêm trabalhar aqui e muitas vezes não conhecem a origem da cidade que mora. Então, como eu sou uma pessoa, assim, muito patriota, e gosta muito de resgatar história e geografia, então, eu fiz questão de iniciar esse programa, já que fala de você e faz Osasco brilhar, poder dizer, então, um pouquinho da nossa origem. Então, Antônio Agu veio e contribuiu muito com a cidade, com o progresso da cidade. Ele adquiriu algumas terras e começou, então, a construir casas, ranchos e outros terrenos. Então, ele iniciou a produção de tijolos em uma pequena olaria que ele construiu. Em seguida, ele fundou a primeira fábrica de papelão da América do Sul e uma fábrica de tecidos. Então, aí vocês estão vendo algumas imagens. E é como se fosse o nosso programa, é uma aula mesmo, porque professora é desse jeito. Então, para nós fazermos um mergulho na história, lógico que tem muito mais fatos importantes, mas esses são apenas alguns para que vocês tenham ideia do que aconteceu. Essa foto é do Largo de Osasco, só que eu não tenho aqui a referência da data, então, aí já está bem mais próximo do período da emancipação. E eu gostaria que passasse a próxima foto. E eu vou falar para vocês de um novo período, aí a estação de trem. Vou chegar aí já. Pode deixar essa foto. Em 1895, com o aumento tanto da população quanto da produção, Antônio Agu quis que sua produção fosse comercializada em outras regiões e construiu uma estação ferroviária. Então, essa imagem é da estação ferroviária. E isso fez em suas terras e doou a Sorocabana. Seu único pedido foi de oficializá-lo como Estação Osasco, uma homenagem à sua cidade natal, na Itália. Então, ele veio para cá, casou-se, constituiu família, e aqui diz que a sua filha, o nome da filha é a primitiva, Vianco, então, ele teve um amor muito grande pela cidade, e, além de construir, além de ofertar empregos, ele também construiu esse meio de transporte tão importante que é a ferroviária, a estação ferroviária de Osasco. O que aconteceu a partir daí? Essa imagem eu vou deixar daqui a pouquinho. Essa aqui já é a imagem do final. Então, o que aconteceu a partir daí? As pessoas começaram a conversar. Um foi contar para o outro, olha, tem uma cidade lá em São Paulo que as pessoas estão tendo oportunidade de emprego, estão tendo oportunidade de trabalho, oportunidade de residência. Então, começou a formar a Vila Osasco. Então, a partir dos anos 1898 e 1899, a região registrou o maior número de compra e venda de terrenos imóveis. Olha que bacana. As quadras e as ruas eram irregulares em suas formas, porque o atual centro de Osasco era um enorme alagado. Então, imagina depois a parte de engenharia para fazer e construir hoje o Largo de Osasco como está. Então, não havia projeto de loteamento antes da venda ou da construção. Primeiro se fazia a casa e depois se media e demarcava o lote. Olha que interessante. Então, o grande marco da história aconteceu em 1918, quando a vila do quilômetro 16 foi elevada à categoria de distrito da cidade de São Paulo, devido ao crescimento local da economia. Então, aí eu dei um salto. Lógico, aconteceram outros fatos extremamente importantes. Outras pessoas contribuíram para todo esse crescimento. Então, nós temos aí uma história anterior à luta pela emancipação. Então, quando você pensa, mas você está contando uma história, Simone, mas Osasco não completou apenas 61 anos de emancipação? Sim, como cidade. Mas a história de Osasco, todo um trabalho já existe, como eu falei aqui, desde o século XVI. Então, queridos, nós vamos partir agora. Nós vamos dar um salto no tempo e vamos já vir para os anos de 1929, 1930. e aí eu quero fazer de novo esse convite. Eu sei que tem pessoas que vivenciaram todo esse processo de crescimento da chamada Vila Osasco. Então, eu quero fazer esse convite de novo. Vou pedir para colocar novamente o nosso e-mail. vocêfazosascobrilhar.com Por quê? Porque eu não quero falar da história de Osasco sozinha. Eu quero que você venha aqui para contar o seu testemunho, contar o seu relato de vida. E eu sei que tem pessoas, familiares, filhos, netos, bisnetos, pessoas que participaram dessa história antes da emancipação de Osasco, depois da emancipação de Osasco. Hoje, atualmente... Ah, que bacana! Temos aqui um livro que conta a história de Osasco de um século de fotografia. Que bacana! O amigo Adriano, um grande jornalista à Câmara de Osasco. Então, quero mostrar aqui esse livro, então, também faz parte da história de Osasco. Então, é o registro dos fatos históricos registrado em fotos. Então, eu quero fazer esse convite. Se você tem material dessa época, se você tem vídeo, se você tem músicas, enfim, obras, jornais, enfim, tudo que resgatar a nossa história é importante, como eu falei. Mas uma cidade sem história não tem identidade. Então, é muito importante. Eu quero construir essa história com você. Apenas estou fazendo aqui uma pincelada. Apenas pulei muitos, muitos fatos históricos importantes. Tem o primeiro voo da América Latina também. Então, assim, tem muitos fatos interessantes e eu quero esmiuçar esses fatos com você. Por isso, estou fazendo esse convite. Bom, então, agora, voltando, nosso passeio aqui pela linha do tempo de Osasco, já falando de um tempo mais próximo a nós, economia ganha um novo impulso em 1929. Então, Osasco foi chamado a vila por um período. E aí ele vai ter agora um salto com relação à parte financeira e social. vamos entender o que aconteceu. A economia ganha um novo impulso em 1929, com a instalação da fábrica de fósforo Granada. Eu tenho certeza que tem gente me assistindo, que pode ser até que tenha avó, um parente, um amigo que tenha trabalhado nessa fábrica de fósforos Granada. A oficina soma e, em 1930, a Ervi, Cerâmica Ervi, passa a produzir louça sanitária, sendo pioneira na fabricação desse material na América Latina. Então, minha avó trabalhou na Cerâmica Ervi. Minha mãe também. Então, a Ervi ficava situada ali no bairro, é a divisa do presidente altino, o conjunto, a gente chama ali de conjunto. Está próxima à estação de trem. Então, é um marco também na história de Osasco. Enfim, aí você vai ficar com a Simone, mas tem empresa tal, você não citou a empresa tal. Então, me ajuda a citar. Eu quero você comigo aqui, quero que você tenha, mande contribuições, que você venha conversar comigo, que você venha conversar com o público. Eu tenho certeza que nós vamos fazer um resgate, memórias, música, histórias de clubes, histórias de associações, de morador. Tanta coisa bacana que aconteceu em Osasco. Então, eu quero que você venha compartilhar conosco aqui. Bom, nas décadas de 40 e 50, chegaram à região empresas de grande porte. Então, a partir disso, Osasco tomou um vulto muito importante, começou a ficar famosa, começou a crescer. E, em 1944, então, Osasco passou de zona distrital para substrito da cidade de São Paulo. Então, aí nós temos aí uma nova fase da nossa cidade. Por quê? Porque Osasco torna-se, então, um bairro substrito da cidade de São Paulo. Então, o que começa a acontecer? Os problemas decorrentes do desenvolvimento econômico e da população se acumulavam nesse período. faltavam serviços básicos, como transporte, hospitais, escolas para a população que crescia. Então, Osasco crescia, já tinha um território, inclusive tem um território bem grande, mas não chegavam aqui a parte financeira que necessitava para cuidar de toda a população. e esse território, tem um território bem... Ah, que bênção! Ele colocou aqui a foto. Ai, obrigada, Adriana, gostei! Tenho aqui o nosso amigo Adriana, que é o nosso produtor. Muito obrigada, você é uma bênção na minha vida. Então, queridos, começou a faltar. Então, o que aconteceu? Surgiu a SADO, Sociedade Amigos do Distrito de Osasco até então, formada por moradores insatisfeitos com o papel aqui, de acordo... Gente, isso aqui são dados da Câmara Municipal de Osasco. Certo? Todo foi retirado de lá. Não ia ser inconsequente de trazer aqui uma coisa que eu acho, não. São fatos históricos que estão registrados no site da Câmara dos Vereadores. No papel de coadjuvante que então o distrito tinha junto à capital. Então, 29 de julho, elegeu uma equipe para poder começar a questionar, levantar, vamos dizer assim, gostariam de que Osasco se tornasse cidade. Então, foi na luta por melhores condições de vida que teve início o movimento emancipacionista. Então, começa uma luta. E aqui o meu amigo Adriano tem colocado aqui fotos da nossa cidade. Eu agradeço muito. Então, 1952, esse movimento se tornou atuante, inclusive com a vinda de deputados para falar para o distrito sobre a questão da emancipação. Então, apenas Osasco queria ter, gerenciar o seu próprio recurso, ter uma estrutura melhor, ter o seu corpo de vereadores, para que pudesse ter recursos para a escola, para toda a área que uma cidade necessita. Então, em 1953, foi feita a primeira consulta popular, que nós conhecemos como um plebiscito, sobre o tema, na qual a população deveria votar sim ou não. Então, tudo isso que eu estou dizendo, ele é narrado no hino. Então, quando eu for falar um pouquinho sobre o hino, você vai entender as inferências. Então, esse hino, ele é muito brilhante por quê? Porque ele faz referência a muitos fatos importantes que ocorreram na nossa cidade. Por isso que chama Osasco Brilha, e tem toda uma razão de ser. Então, houve a primeira consulta popular, e o povo deveria dizer sim ou não. E, apesar da campanha, o não venceu. Ou seja, Osasco, então, permaneceu mais dez anos como distrito da cidade de São Paulo. Então, como é que as pessoas começaram, então, a insatisfação começou a ampliar. Aqui nós temos uma foto do museu de Osasco. Também é um ponto importante. Depois nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. A pessoa que fundou esse museu é uma das pessoas que fizeram o voo da América... o primeiro voo da América Latina. Então, vamos voltar aqui. Movimento emancipacionista. Um bairro esquecido de São Paulo. Era assim que Osasco se encontrava. Sem pavimentação, sem rede de água, esgoto, transporte deficitário. Assim era a vila Osasco. Quando teve início a luta pela emancipação. Embora seus defensores alegassem que a autonomia traria progresso, nem todos os moradores acreditavam. Gente, todo momento, todo momento político existe. O sim ou não, o favor ou o contra, enfim. E as pessoas, aqui é uma democracia, graças a Deus, as pessoas têm o direito de expressar as suas ideias. Então, isso aconteceu, então, perdurou mais dez anos. Então, por conta disso, o que aconteceu? Ficou uma dualidade aí. Por conta disso, não demorou muito para que a cidade se dividisse em dois grupos. Qualquer semelhança é a mesma coincidência. O grupo do sim e o grupo do não, da emancipação. Osasco contava, na época, com 41 mil habitantes, apenas duas escolas públicas, duas escolas públicas, nenhum mercado municipal, e as pontes que uniam os dois lados da cidade eram feitas de tambor. Então, veja, se for pensar nesse período, como era para 41 mil habitantes, estava uma situação difícil. Então, o prefeito da capital não tinha a menor preocupação em melhorar a vida dos moradores do subdistrito. Então, depois de muita luta e da brilhante atuação dos moradores ilustres do lugar, é que conseguimos nos emancipar de São Paulo. Então, aí, um outro fato, que nós chamamos, então, os emancipadores, os autonomistas, que essa avenida é uma homenagem a todas as pessoas que lutaram nessa época para poder ter a emancipação do nosso município. Então, eu quero saudar aí a todos os emancipadores, todos que trabalharam, todos os familiares. E eu vou, quero convidar as famílias de pessoas que queiram vir conversar com a gente a respeito da nossa história linda, uma história de luta. Então, o Osasco já nasceu lutando, já nasceu trabalhando, já nasceu lutando para crescer. Isso é muito importante. Então, depois de muita luta, nós conseguimos nos emancipar de São Paulo. Hoje, o trabalho da Ordem dos Emancipadores é consagrar os participantes do movimento pela emancipação e não deixar cair no esquecimento este feito histórico. Então, essa é a ideia. Então, esse programa vem para somar esse desejo de exaltar todo esse trabalho, exaltar a nossa história e conhecer e, daqui para frente, valorizar mais a nossa cidade. Então, eu creio que você deve amar o Osasco assim como eu, porque senão você não estaria assistindo. Então, falei novamente, vamos colocar novamente o nosso e-mail. Você faz osascocrescer, arroba gmail.com Quero você aqui comigo para me ajudar a contar essa história. Tanto do passado, presente, o passado mais recente, do presente e do futuro. Bom, e para finalizar essa parte da história, nós tivemos, então, com a emancipação, no dia 19 de fevereiro de 1962, o primeiro prefeito e as primeiras eleições. Então, é uma história, é lógico que eu fui aqui muito sucinta, mas eu queria chegar, eu precisava fazer esse recorte histórico para chegar até hoje. Então, as eleições finalmente ocorreram e Irante Sanazar, que está na primeira, tem aqui na foto, eu não sei se tem a foto aí, mas se puder projetar, por favor, foi eleito o primeiro prefeito de Osasco em 4 de fevereiro. Eu te peguei de calça curta agora, hein, Adriana? Se você tiver, tudo bem. Ele obteve, então, na época, 9.823 votos dos 23 mil votos válidos. Em 7 de fevereiro, aconteceu a sua diplomação, junto com os vereadores eleitos, e o governo de São Paulo publicou um decreto oficializando a emancipação. E, com isso, na mesma data, aconteceram as posses do prefeito e dos 23 vereadores. Ah, Simone, então, acabou a história de Osasco. Não, agora que começou. Agora que começou. Então, depois de 61 anos de emancipação, como Osasco encontra-se hoje? Hoje, o lema da cidade é cidade e trabalho, porque começou com trabalho e continua com trabalho, graças a Deus. A população de Osasco, que, na época da luta pela emancipação, eu falei aqui, 41 mil habitantes, hoje, de acordo com o censo de 2022, nós contamos com 777.048 habitantes. Veja o crescimento. É uma curva vertiginosa. Aponta o censo de 2022. Bairros, um, 60 bairros. Prefeitos, 11, prefeitos diferentes, porque não estou contando aqui os mandatos, teve prefeito que trabalhou por dois mandatos. E o PIB, o PIB de Osasco, é a principal cidade da região, com o PIB de 58 bilhões, o mais alto do Estado após a capital paulista. Então, veja bem, valeu a pena a batalha, valeu a pena a luta, para nós termos hoje uma independência para gerir os nossos recursos. Então, atrás apenas de São Paulo, capital, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus e Porto Alegre. Então, é um orgulho poder falar da nossa cidade. Eu tenho orgulho. Destaques, alguns destaques. Esporte, educação, empresas, serviços, crescimento imobiliário, comércio varejista, shoppings, o calçadão da Antônia Gu, a capital do cachorro quente. Eu tenho que falar, que eu não tinha colocado aqui. O hino de Osasco. Então, daqui a pouco, eu vou ler aqui para você a letra e nós vamos ouvir. Daqui a pouco, vamos encerrar o programa ouvindo o hino. E aí, estou renovando, então, o nosso convite. Você fez ou faz Osasco brilhar? Essa é a minha pergunta, que não quer calar. Então, venha contar a sua história. Eu preciso de você aqui comigo para nós resgatarmos essa história, para nós reafirmarmos aquilo que foi feito e o que tem sido feito. E também nós teremos um momento de serviço de utilidade pública. Então, sempre ao final da entrevista, nós faremos aqui uma agenda. Então, o que que... Olha, que lindo o nosso prefeito. Obrigada, Adriano. Primeiro prefeito de Osasco. Muito obrigada. Então, aí, a primeira pessoa que é responsável por poder receber todo o imposto daquilo que foi feito e tentar organizar tudo aquilo que foi necessário para o período, na época, com 41 mil habitantes. Então, uma homenagem a toda a família. E se você também, da família, no nosso primeiro efeito quiser, também vir falar, eu estou aqui aguardando você. Então, nós teremos também um momento de utilidade pública. O que vai acontecer nesse momento? Nós vamos divulgar aqui, então. A Prefeitura de Osasco tem o Portal do Trabalhador, existem outros portais de... Enfim, de diversas, tem todas as secretarias de Osasco. E nós vamos trazer aqui, divulgar agendas com relação à Bolsa de Emprego, cursos, enfim. E hoje eu já quero iniciar falando um pouquinho daquilo que eu atuo, da Universidade Aberta de Osasco. Então, nós temos parceria com a Universidade Aberta e com a Universidade Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O que é isso, Simone? A graduação, esse convênio, foi feito pelo prefeito da época e renovado o ano passado pelo nosso atual prefeito. um convênio com a Univesp, que é uma graduação online EAD gratuita, de qualidade. Nós temos parceria com o USP, com o Fiscar e outras federais, para que você possa fazer o seu curso, você que não teve oportunidade, você que não conseguiu fazer uma graduação. Então, a oportunidade está aberta para você hoje. Então, até o dia 30 de março, estão abertas as inscrições. Você vai entrar no site univesp.vestibular.br. Então, nós temos 150 vagas para os cursos de língua portuguesa, matemática, pedagogia, ciência de dados, bacharelado e ciência de dados, bacharelado de administração, engenharia de produção e técnico e gerenciamento de dados. E projetos gerenciais. Então, você apenas paga uma taxa, presta o vestibular. E se você tiver uma das 150 notas maiores, você será o nosso aluno. E aí nós vamos nos ver sempre, porque a cada dois meses, os alunos que estudam no Polo de Osasco vêm fazer a prova presencialmente conosco no Polo. Então, nós temos uma equipe maravilhosa, que me ajuda muito, que está lá comigo já há um tempo. Elas já estão lá há um tempo. Eu cheguei ao ano passado. Então, elas já fazem um trabalho maravilhoso e nós apenas estamos dando continuidade. Então, esse é o primeiro informe a respeito de utilidade pública. Então, nós traremos aqui a agenda cultural, a agenda dos parques. Você sabia que nós temos o Parque Chico Mendes? Você sabia que lá tem um trabalho de ecoterapia interessante para crianças com algumas dessas cidades especiais? Então, temos um trabalho maravilhoso. A nossa cidade é composta, como eu falei, por 60 bairros. Então, dividido de zona norte e zona sul. Então, nós temos trabalhos em todos os bairros. Então, todas as secretarias que são contempladas fazendo um trabalho, então, nós vamos aqui trazer um pouquinho para você. Então, se você não conhece, nós temos escola de arte, escola de dança, escola de artes marciais. Temos projetos de trabalho para geração de renda. Temos um trabalho nas escolas que se chama No Olhar de Quem Cuida, que as escolas municipais de Osasco têm um trabalho para a comunidade, com professores voluntários que atuam e têm um certificado para que a mãe ou o pai que precisa também possa gerar renda. Então, na verdade, tem acontecido tanta coisa positiva na nossa cidade e eu gostaria muito de compartilhar com você. E também, se você tiver agenda, alguma coisa que tenha acontecido relevante no teu bairro, traga para cá. Então, nós temos de relevância. Temos o nosso vôlei, que é conhecido internacionalmente. Também temos agora futebol, esportes de praia, que chamamos de beach volley. E também agora já temos, e vai começar a despontar mais, o futebol americano, alguns times de Osasco. Então, na verdade, Osasco tem, lógico, futebol de campo, futebol society, enfim. Temos uma série de acontecimentos importantes, associações, enfim, lutas, esporte, atletismo. Nós temos uma grandidade de ações positivas e eu quero falar com você e compartilhar com você. E a maioria deles são ações gratuitas, assim como a universidade. Então, você vai cursar uma graduação, vai ter uma porta de trabalho aberta e você não vai pagar absolutamente nada por isso. Então, é um convênio entre o governo do estado de São Paulo, a Univesp, eu cuido da UAB, que é com relação às federais, com relação às universidades direto de Brasília, do MEC para Osasco. Mas também fizemos esse convênio, então, com a universidade estadual, que é a Univesp. Então, eu quero fazer esse convite. Vou falar novamente o site da Univesp. Univesp.vestibular.br Estamos aguardando a sua inscrição e lá você vai ter as informações, você vai ler o edital, ver a matéria, você vai fazer um vestibular pela Univesp em maio e aí, se Deus quiser, você vai ser o nosso aluno e eu vou encontrar com você em julho na nossa aula inaugural, porque nós fizemos no ano passado uma aula inaugural, tivemos 300 alunos aprovados no ano passado e esse ano recebemos mais 150 vales. Então, eu aguardo você. E agora, para nós encerrarmos, eu vou ler para você aqui alguns trechos do hino e vamos encerrar o nosso programa ouvindo, então, o hino de Osasco. Uma outra curiosidade. Você sabia que existe uma lei municipal que foi promulgada aqui no Diário Oficial de Osasco? que as nossas crianças, elas cantam toda quarta-feira o hino municipal de Osasco e o hino nacional? Então, nossas crianças sabem cantar, muito melhor que nós. Eu sei que tem muita gente que mora em Osasco e desconhece que existe o hino. Existe sim. Então, eu vou ler para vocês aqui a letra e, ao final, nós vamos encerrar ouvindo o hino de Osasco, fazendo uma homenagem. E, desde já, eu quero agradecer a sua participação, você acompanhar o trabalho. Vou passar novamente o site. Por favor, Adriano. Você faz osasco brilhar, arroba gmail.com. Então, eu vou passar para vocês aqui o hino. Então, é a história do tempo antigo que faz hoje o Osasco crescer. Osasco contando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas. Então, foi tudo o que eu falei aqui. Está tudo resumido no hino. E voos que a vista dá no coração. E aqui é a estrofe, Osasco, Osasco brilha, na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou, conquistou o céu azul. Osasco, Osasco trilha, os corações do porvir. Do trabalho ao esporte, que são os destaques da cidade. A semana, a arte, porque nós temos aqui muitas manifestações artísticas na cidade. E aí, a arte proclama um jeito de ser Brasil. Então, Osasco se destaca por tudo isso que eu falei e muito mais. Então, novamente, eu quero convidar você a fazer parte deste programa comigo. Então, eu gostaria de encerrar, que nós pudéssemos ouvir, então. E eu queria que o Adriano, por favor, projetasse antes do hino a foto, a última foto, que é da Ponte Metálica, que é o nosso símbolo. Será que você pode... Aê! Então, nós vamos encerrar, então, a nossa fala. Hoje foi como se fosse uma aula, não é verdade? E eu gostaria, de fato, fazer esse agradecimento a todos vocês que trabalham, a todos vocês que contribuíram para essa história dar certo, para a cidade dar certo, os que contribuem, e as nossas crianças, que são o futuro. E eu posso falar bem, porque eu trabalhei com toda a faixa etária, e hoje, atualmente, trabalho com os universitários que moram, residem em Osasco e em outras cidades perto. Então, é um trabalho muito grande. A educação está de parabéns. Eu quero agradecer a oportunidade e a confiança do nosso prefeito, do meu secretário, na verdade, dos dois, do José Toste e do Cláudio Kiteri, que também depositaram essa confiança em nós, para o trabalho na universidade e para o trabalho aqui nesse programa. Então, o nosso programa, novamente, Você Faz Osasco Brilhar. Então, se você faz parte dessa leva de pessoas que ajudam a construir a nossa cidade, você é o nosso munícipe especial, e eu estou esperando você aqui. Então, nós vamos encerrar ouvindo o Hino de Osasco. Muito obrigada e até o próximo programa. E nós, nadas unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Com o ontem vitória nos tempos, faz o hoje feliz florecer. É osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação, o movimento dos autonomistas, e fomos que a vista dá no coração. O movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração Osasco, Osasco brilha na América do Sul Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul Osasco, Osasco brilha nos corações do porvir Do trabalho ao esporte à semana, a arte proclama o jeito de ser Brasil Do trabalho ao esporte à semana, a arte proclama o jeito de ser Brasil De nós, cada fortuna e raça se embalaram no mesmo querer E do sonho se fez a cidade que hoje se orgulha de ser Osasco, Cidade e Trabalho, bandeira de um povo em ação O livro da fé e esperança, brasão da vitória, do sim sobre o não Osasco, Osasco brilha na América do Sul Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul Osasco, Osasco brilha nos corações do porvir Do trabalho ao esporte à semana, a arte proclama o jeito de ser Brasil Do trabalho ao esporte à semana, a arte proclama o jeito de ser Brasil Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Não sei qual horário você vai assistir esse programa Mas eu quero agradecer a sua audiência E pedir licença para poder entrar Dentro da sua casa, no seu trabalho Qual que é o meio de comunicação que você está acessando Então eu gostaria de me apresentar e dizer que nós estamos Esse é o primeiro programa Que faz parte também da Rede Smart e RCTV Interativa Então o nosso programa chama-se Você faz Osasco brilhar Então no decorrer da fala eu vou explicar para você o que significa E vou fazer um convite muito especial Hoje esse programa está sendo realizado solo Mas a ideia é que a cada programa Uma pessoa diferente, um munícipe Uma pessoa importante Uma pessoa, porque todos vocês são importantes Ah não, Simone, só autoridade Uma pessoa que tenha mais Que seja mais conhecida na mídia Não, todo munícipe De Osasco é importante Então como nós, o projeto é Você faz Osasco brilhar E esse nome foi uma inferência A estrofe do hino de Osasco Que Osasco brilha Depois nós vamos ouvir ao final do programa Eu quero fazer um convite especial para você Eu quero que você sentada aqui comigo Você vai ser o meu convidado E nós vamos conversar a respeito do seu projeto A respeito do seu bairro A respeito do que tem acontecido na nossa cidade Então se você não sabe Nós contamos com 60 bairros No município de Osasco Temos 177 mil pessoas Morando aqui atualmente Fora os que trabalham Fora os que utilizam a cidade Para poder vir das rodovias Enfim E vem fazer compras Então nós temos um movimento muito grande no município E eu quero que você venha fazer Este programa comigo Você é meu convidado Você é minha convidada E eu vou passar depois maiores informações Bom, primeiro eu quero me apresentar Para vocês me conhecerem um pouquinho Algumas pessoas já me conhecem Eu sou funcionária pública da Prefeitura de Osasco Trabalho na Prefeitura Na Secretaria de Educação Com a área de educação Há 37 anos E há 13 anos Eu contribuo com o departamento pedagógico Da Secretaria de Educação Então eu fui 12 anos formadora No departamento do observatório de educação E hoje Faz um ano que eu assumi A coordenação Da Universidade Aberta do Brasil Que tem um polo Chamado Chiquinha Gonzaga E eles encontram-se No centro de formação de Osasco Eu vou falar também um pouquinho No final Que nós estamos com o vestibular aberto Da Univesp E eu faço parte dessa coordenação Também sou pastora auxiliar Da Igreja do Evangelho Quadrangular De Presidente Altino E atuo também nessa igreja Há 30 anos Então eu sou moradora Desde o nascimento de Osasco Amo a minha cidade E esse programa foi feito Com o intuito de contribuir Como eu falei No programa que eu fui convidada Pelo Roberto Devolver para Osasco Um pouquinho daquilo Que a cidade me proporcionou Então o meu trabalho A criação do meu filho Todo o nosso estudo Enfim, tudo aquilo Que nós temos feito de bom Nossas bênçãos Tem sido através Do trabalho na cidade de Osasco Então tanto no público Como no particular Eu já trabalhei Em escolas particulares também Então eu quero Através desse programa Exaltar, engrandecer O nome da cidade Mais do que já tem sido E assim Encontrar talentos Então vai ser um programa De descoberta de talentos Pessoas que trabalham Pessoas que fazem Um importante trabalho De relevância E que às vezes Fazem um trabalho quietinho E aqui vai ser o momento De mostrar Então eu já quero Pedir aqui para o meu amigo Adriano Que nos ajuda aqui Se você puder colocar Já Adriano Eu vou estar projetando Várias vezes o e-mail Então eu gostaria Que você enviasse o e-mail Para o programa Eu vou ler esse e-mail E você vai contar Um breve relato Do que tem O que tem de positivo No seu bairro O que tem de positivo Na nossa rua Existe o projeto social Existe um time Existe uma escola Uma academia Algo que tem mudado Eu sei que nós temos Centro de cultura Centro de vivência Temos trabalho Tanto na arte cultural Como na parte da educação E todas as outras áreas Tanto particular Como público O que tem de importante Vamos descobrir Osasco juntos Vamos descobrir Ações positivas E eu gostaria De contar Com a sua colaboração Então eu gostaria Que você enviasse O e-mail Então você vai colocar Seu nome Qual o seu bairro O seu contato E nós vamos fazer Um bate-papo Pré E depois nós vamos Aqui vai ser um momento Nós temos aqui A cada 15 dias Uma hora De programa A princípio Essa é a ideia E convidar pessoas Você que faz Osasco brilhar Eu quero você aqui Comigo no próximo programa Então o nosso e-mail é Você faz osasco brilhar Arroba gmail.com Esse é o e-mail Do programa Foi criado hoje Especialmente Para atender E eu quero receber Relatos E eu sei Que o povo de Osasco Trabalha o nome É o nosso lema É cidade de trabalho E eu tenho certeza Que o povo de Osasco Trabalha muito Porque eu conheço Muita gente Então eu sou funcionária Pública há 37 anos Então eu conheço Muitas pessoas Que trabalham E trabalham muito Tanto funcionário público Como privado Então você é o meu convidado Minha convidada Para participar comigo Bom, então Nós não poderíamos Começar diferente Porque esse mês É o mês de aniversário Da nossa cidade E eu gostaria De fazer Uma pequena síntese De Do contexto histórico De como Osasco começou Lógico Que eu não consigo Contar a história De quase 400 anos Em uma hora Mas eu vou Apontar aqui Para vocês Alguns momentos Históricos Importantes Que aconteceram Antes Da emancipação Da cidade Durante a emancipação E hoje Os números Que nós temos Atualmente Dessa cidade Que é uma das que mais Cresce no país No estado de São Paulo E no país Então eu gostaria Eu vou projetar Pedir aqui Eu retirei Aqui de um site Da internet Algumas fotos De Osasco Antiga Eu gostaria Que por favor Que o Adriano Projeitasse A nossa primeira Foto Por favor Enquanto isso Eu quero ler Um pouquinho Aqui a introdução Para você Vamos conhecer Um pouco Da nossa história A emancipação De Osasco Aconteceu Em 19 de fevereiro De 1962 Mas para entender O que levou Os moradores A um então Bairro da capital Se unir E lutar Para transformá-lo Em uma cidade É preciso conhecer Osasco Desde a sua formação E acompanhar Cada passo Do seu desenvolvimento Então aí nós Estamos vendo Uma foto Na verdade Tem algumas Para ilustrar Não está exatamente Na sequência Mas são fotos Desse período Antes da Da emancipação Que aconteceu Só em 1962 Então a cidade Já surgiu Com vocação Para crescer Ela era parte Da rota Dos bandeirantes Que desbravavam O estado Registros históricos Indicam A existência De povoamento Nessa área Desde o século XVII Quando em 1634 As terras Do bairro Hoje Que foi Feito toda A emancipação Na época não tinha Do bairro De Quitaúna Pertensiam A bandeirante Antônio Raposo Tavares Então Osasco Já tinha As suas Pessoas Importantes Suas personalidades E desde 1634 Então Já havia Um movimento Porque desde a época Do descobrimento Do Brasil Os bandeirantes Tiveram sua importância Existe uma parte polêmica Algumas pessoas julgam Os bandeirantes Como assassinos Outros como heróis Enfim Não vou entrar na questão Mas eles foram Desbravando Às vezes com alguns Meios não tão Ortodoxos Como dizem Mas tiveram Uma Vamos dizer Uma parcela No descobrimento Das cidades Então eles avançaram Até aqui E Osasco Então a parte Onde hoje Está situado O quartel De Quitaúna Fazia parte Das terras Do bandeirante Antônio Raposo Tavares Então durante O século XIX Além de sítios E essas terras Também tinha Uma fazenda Chamada Jaraguá Que pertencia Ao general França Horta E tinha Mineração de ouro Então assim Se você tiver Alguma dúvida Com relação aos dados Todos os dados Que estão aqui comigo Foram retirados Do site Da Câmara dos Vereadores Ali tem todos Os dados Oficiais da cidade Então ali tem História O hino A história De todos os prefeitos Enfim Na verdade Eu fiz uma síntese Para não ficar muito longo Mas tirei Alguns pontos Importantes Então assim Havia mineração De ouro E também Uma vila De pescadores Que ficava Às margens Do rio Tietê Que hoje É mais conhecido Como vila Dos remédios Olha que interessante Eu queria Agora o Adriano Já colocou Uma outra foto Mas aí o ponto alto Foi a partir Do século XIX Precisamente Do ano de 1872 Que o imigrante italiano Antônio Agu Adquiriu Algumas glebas De terra E veio nessa região Plantou a semente Da cidade Que vemos hoje Então É muito importante Eu acho Nós temos que exaltar a história Então assim Uma cidade Que não tem história Não tem a sua identidade Então hoje Nós temos Muitos moradores novos Pessoas chegando Empresas chegando Lojas abrindo Pessoas Que vêm trabalhar aqui E muitas vezes Não conhecem a origem Da cidade que mora Então como eu sou Uma pessoa assim Muito patriota E gosta muito De resgatar a história E geografia Então eu fiz questão De iniciar esse programa Já que fala De você Que faz Osasco brilhar Poder dizer então Um pouquinho Da nossa origem Então Antônio Agu Veio e contribuiu Muito com a cidade Com o progresso da cidade Ele adquiriu Algumas terras E começou então A construir casas Ranchos E outros Terrenos Então ele Iniciou a produção De tijolos Numa pequena olaria Que ele construiu Em seguida Ele fundou A primeira fábrica De papelão Da América do Sul E uma fábrica De tecidos Então aí Vocês estão vendo Algumas imagens E é como se fosse O nosso programa É uma aula mesmo Porque professora É desse jeito Então Para nós fazer Esse mergulho Na história Lógico que tem Muito mais fatos Importantes Mas isso é apenas Alguns para que vocês Tenham ideia Do que aconteceu Essa foto É do Largo De Osasco Só que eu não tenho Aqui a referência Da data Então aí já está Bem mais próximo Do período Da emancipação E eu gostaria Que tivesse Passasse a próxima foto E eu vou falar Para vocês Do novo Período Aí a estação De trem Vou chegar aí já Pode deixar essa foto Então Em 1895 Com o aumento Tanto da população Quanto da produção Antônio Agu Quis que sua produção Fosse comercializada Em outras regiões E construiu Uma estação Ferroviária Então Essa imagem É da estação Ferroviária E isso Fez em suas terras E doou a Sorocabana Seu único pedido Foi oficializá-lo Como estação Osasco Uma homenagem A sua cidade natal Na Itália Então Ele Veio para cá Casou-se Constituiu família E aqui diz Que a Sua filha O nome da filha Primitiva Vianco Então Ele Teve um amor Muito grande Pela cidade E além de construir Além de Ofertar empregos Ele também Construiu Um meio Esse meio De transporte Tão importante Que é A ferroviária A estação Estação ferroviária De Osasco O que aconteceu A partir daí Essa imagem Eu vou deixar Daqui a pouquinho Essa aqui já é imagem É a imagem do final Então O que aconteceu A partir daí As pessoas Começaram a Conversar Um Foi contar para o outro Olha Tem uma cidade Lá em São Paulo Que as pessoas Estão tendo oportunidade De emprego Estão tendo oportunidade De trabalho Oportunidade de residência Então Começou a formar A vila Osasco Então A partir dos anos 1898 E 1899 A região Registrou O maior número De compra E venda De terrenos Imóveis Olha que bacana As quadras E as ruas Eram irregulares Em suas formas Porque o atual Centro de Osasco Era um enorme Alagado Então Imagina depois A parte de engenharia Para Fazer Construir Hoje O Largo de Osasco Como está Então Não havia Projeto de loteamento Antes da venda Ou da construção Primeiro Se fazia a casa E depois Se media E demarcava O lote Olha que interessante Então O grande marco Da história Aconteceu Em 1918 Quando a vila Do quilômetro 16 Foi elevada A categoria De distrito Da cidade De São Paulo Devido Ao crescimento Local Da economia Então Aí eu dei um salto Lógico Aconteceram Outros Fatos Extremamente Importantes Outras Pessoas Contribuíram Para todo Esse crescimento Então nós temos aí Uma história Anterior A luta Pela emancipação Então quando Você pensa Mas você está contando Uma história Simone Mas Osasco Não completou Apenas 61 anos De emancipação Sim Como cidade Mas a história De Osasco Todo um trabalho Já existe Como eu falei aqui Desde Do século 16 Então Queridos Nós Vamos partir agora A gente vai dar um salto No tempo E vamos Já vir Para os anos De 1929 1930 E aí Eu quero Fazer de novo Esse convite Eu sei que tem pessoas Que vivenciaram Todo esse processo De crescimento Da chamada Vila Osasco Então eu quero Fazer esse convite De novo Vou pedir para Colocar novamente O nosso e-mail Você Faz Osasco Brilhar Arroba De e-mail .com Por quê? Porque eu não quero Falar da história De Osasco Sozinha Eu quero que você Venha aqui Para contar Seu testemunho Contar Seu relato De vida E eu sei que tem Pessoas Familiares Filhos Netos Bisnetos Pessoas Que participaram Dessa história Antes da Emancipação De Osasco Depois da Emancipação De Osasco Hoje Atualmente Que bacana Temos aqui Um livro Que conta A história Osasco De um século De fotografia Que bacana O amigo Adriano Um grande Jornalista Câmara De Osasco Então Esse Quero mostrar Aqui Esse livro Então Também Faz parte Da História De Osasco Então É o registro Dos fatos Históricos Enregistrado Em fotos Então Eu quero Fazer Esse convite Se você Tem Material Dessa época Se você Tem vídeo Se você Tem Músicas Enfim Obras Jornais Enfim Tudo que resgatar A nossa história É importante Como eu falei Mas Uma cidade Sem história Não tem identidade Então É muito importante Eu quero construir Essa história Com você Apenas Estou fazendo aqui Uma pincelada Apenas Pulei Muitos Muitos fatos Históricos Importantes Tem o primeiro voo Da América Latina Também Então Assim Tem muitos Fatos interessantes E eu quero Esmiuçar Esses fatos Com você Por isso Estou fazendo Esse convite Bom Então Agora Voltando Nosso passeio Aqui pela linha Do tempo De Osasco Já falando De um tempo Mais próximo A nós Economia Ganha um novo Impulso Em 1929 Então Osasco Era chamado Foi chamada Vila Por um período E aí Ele vai ter Agora Um salto Com relação A parte Financeira E social Vamos entender O que aconteceu A economia Ganha um novo Impulso Em 1929 Com a instalação Da fábrica De fósforo Granada Eu tenho certeza Que tem gente Me assistindo Que pode ser Até que tenha Volte Um parente Um amigo Que tenha Trabalhado Nessa fábrica De fósforos Granada A oficina Soma E em 1930 A Hervi Cerâmica Hervi Passa a produzir Louça sanitária Sendo pioneira Na fabricação Desse material Na América Latina Então Minha avó Trabalhou Na Cerâmica Hervi Minha mãe também Então A Hervi Ficava situada Ali no bairro É a divisa Do Presidente Altino O conjunto A gente chama ali De conjunto Está próxima A estação de trem Então É um marco Também na história De Osasco Enfim Aí você vai ficar Ficando assim Mas tem empresa Tal Você não citou Então me ajuda A citar Eu quero você Comigo aqui Quero que você Mande contribuições Que você venha Conversar comigo Que você venha Conversar com o público Eu tenho certeza Que nós vamos fazer Um resgate Memórias Música Histórias De clubes Histórias De associações De morador Tanta coisa bacana Que aconteceu em Osasco Então eu quero que você Venha compartilhar Conosco aqui Bom Nas décadas De 40 e 50 Chegaram a região Empresas De grande porte Então A partir disso Osasco Então tomou um vulto Muito importante Começou a ficar Famosa Começou a crescer E em 1944 Então Osasco Passou De zona distrital Para Substrito Da cidade De São Paulo Então aí nós temos Uma nova fase Da nossa cidade Por quê? Porque Osasco Torna-se então Um bairro Substrito Da cidade De São Paulo Então O que que começa a acontecer? Os problemas Decorrentes Do desenvolvimento Econômico E da população Se acumulavam Nesse período Faltavam Serviços Básicos Como Transporte Hospitais Escolas Para a população Que crescia Então Osasco Crescia Já tinha um território Inclusive tem um território Bem grande Mas Não chegavam aqui A parte financeira Que necessitava Para cuidar De toda a população E esse território Tem um território Tem um território Bem Ah que benção Ele colocou aqui a foto Ai obrigada Adriana Gostei Tenho aqui o nosso amigo Adriana Que é o nosso produtor Muito obrigada Você é uma benção Na minha vida Então queridos Começou a faltar Então o que que aconteceu? Surgiu a SADO Sociedade Amigos Do Distrito De Osasco Até então Formada por moradores Insatisfeitos Com o papel aqui De acordo Gente Isso aqui são dados Da Câmara Municipal De Osasco Certo? Todo foi retirado de lá Não ia ser Inconsequente De trazer aqui Uma coisa que eu acho Não São fatos históricos Que estão registrados No site da Câmara Dos Vereadores No papel de coadjuvante Que então o distrito Tinha junto a capital Então 29 de julho Elegeu Então Uma equipe Para poder começar A questionar Levantar Vamos dizer assim Gostariam de que Osasco Se tornasse cidade Então foi na luta Por melhores condições De vida Que teve o início O movimento Emancipacionista Então começa uma luta E aqui o meu amigo Adriano Tem colocado aqui Fotos da nossa cidade Eu agradeço muito Então 1952 Esse movimento Se tornou atuante Inclusive com a vinda De deputados Para falar Para o distrito Sobre a questão Da emancipação Então apenas Osasco Queria ter Gerenciar o seu próprio Recurso Ter uma estrutura Melhor Ter o seu corpo De vereadores Enfim Para que pudesse Então ter recursos Para escola Enfim Para toda a área Que é uma cidade Que é uma cidade Que necessita Então em 1953 Foi feita a primeira Consulta popular Que nós conhecemos Como plebiscito Sobre o tema Na qual a população Deveria votar sim Ou não Então tudo isso Que eu tenho Que eu estou dizendo Ele é narrado No hino Então quando eu for Falar um pouquinho Sobre o hino Você vai entender As inferências Então esse hino Ele é muito Brilhante Por quê? Porque ele faz Referência A muitos Fatos importantes Que ocorreram Na nossa cidade Por isso que chama Osasco brilha E tem Toda Uma razão De ser Então houve A primeira Primeira Consulta popular E o povo Deveria dizer Sim ou não E apesar da campanha O não venceu Ou seja Osasco então Permaneceu mais 10 anos Como distrito Da cidade de São Paulo Então como é que As pessoas começaram então A insatisfação Começou a ampliar Aqui nós temos Uma foto do museu De Osasco Também é um ponto Importante E depois vamos falar Um pouquinho A respeito disso A pessoa que Fundou esse museu É uma das pessoas Que fizeram O voo da América Primeiro voo Da América Latina Então Vamos voltar aqui Movimento Emancipacionista Um bairro Esquecido De São Paulo Era assim Que Osasco Se encontrava Sem pavimentação Sem rede de água Esgoto Transporte Deficitário Assim era A vila Osasco Quando teve início A luta Pela emancipação Embora Seus defensores Alegassem Que a autonomia Traria progresso Nem todos os moradores Acreditavam Gente Todo momento Todo momento político Existe O sim ou não O favor ou o contra Enfim E as pessoas Aqui uma democracia Graças a Deus As pessoas Têm o direito De expressar As suas ideias Então Isso aconteceu Então perdurou Mais dez anos Então Por conta disso Essa O que aconteceu Ficou Ficou uma dualidade Por conta disso Não demorou muito Para que a cidade Se dividisse Em dois grupos Qualquer semelhança É a mesma coincidência O grupo do sim E o grupo do não Da emancipação Osasco Contava na época Com 41 mil habitantes Apenas duas escolas públicas Duas escolas públicas Nenhum mercado municipal E as pontes Que uniam os dois lados Da cidade Eram feitas de tambor Então veja Se for pensar Nesse período Como era Para 41 mil habitantes Estava uma situação difícil Então o prefeito Da capital Não tinha a menor Preocupação Em melhorar a vida Dos moradores Do subdistrito Então depois De muita luta E da brilhante atuação Dos moradores ilustres Do lugar É que conseguimos Nos emancipar De São Paulo Então aí Um outro fato É Que nós chamamos Então Os emancipadores Dos autonomistas Que essa avenida É uma homenagem A todas as pessoas Que lutaram Nessa época Para poder Ter a emancipação Do nosso município Então eu quero saudar E a todos os emancipadores Todos que trabalharam Todos os familiares E eu vou Quero convidar As famílias De pessoas Que queiram vir conversar Com a gente A respeito Da nossa história linda Uma história de luta Então Osasco já nasceu Lutando Já nasceu trabalhando Já nasceu Lutando para crescer Isso é muito importante Então Depois de muita luta Nós conseguimos Nos emancipar De São Paulo Hoje o trabalho Da ordem Dos emancipadores É consagrar Os participantes Do movimento Pela emancipação E não deixar Cair no esquecimento Este feito histórico Então Essa É a ideia Então esse programa Vem para somar Esse desejo De exaltar Todo esse trabalho Exaltar A nossa história E conhecer E daqui para frente Valorizar mais A nossa cidade Então Eu creio Que você deve Amar Osasco Assim como eu Porque senão Você não estaria assistindo Então Falei novamente Vamos colocar novamente O nosso e-mail Você faz Osasco Crescer Arroba De e-mail .com Quero você aqui Comigo Para Me ajudar A contar Essa história Tanto do passado Presente O passado mais Recente Do presente E do futuro Bom E para Finalizar Essa parte Da história Nós tivemos Então Com a emancipação Dia 19 de fevereiro De 1962 O primeiro prefeito E as primeiras eleições Então É uma história Analógico Que eu fui aqui Muito sucinta Mas eu queria chegar Eu precisava fazer Esse recorte histórico Para chegar até hoje Então as eleições Então as eleições Finalmente ocorreram Irante Sanazar Que está na primeira Tem aqui na foto Eu não sei se tem a foto aí Mas se puder projetar Por favor Foi eleito O primeiro prefeito De Osasco Em 4 de fevereiro Eu te peguei de calça curta Agora hein Adriana Se você tiver Tudo bem Ele obteve então Na época 9.823 votos Dos 23 mil votos Válidos Em 7 de fevereiro Aconteceu a sua diplomação Junto com os vereadores eleitos E o governo de São Paulo Publicou um decreto Oficializando A emancipação E com isso Na mesma data Aconteceram as posses Do prefeito E dos 23 Vereadores Ah Simone Então Acabou a história de Osasco Não Agora que começou Agora que começou Então Depois de 61 anos De emancipação Como Osasco Encontra-se Hoje O lema Da cidade Cidade e trabalho Porque começou com trabalho E continua com trabalho Graças a Deus A população De Osasco Que na época Da luta Pela emancipação Eu falei aqui 41 mil habitantes Hoje De acordo com o censo De 2022 Nós contamos Com 777 mil 448 habitantes Veja o crescimento Uma curva Vertiginosa Aponta o censo De 2022 Bairros 60 bairros Prefeitos 11 Prefeitos diferentes Porque Não estou contando aqui Os mandatos Teve prefeito Que trabalhou Por dois mandatos E o PIB O PIB de Osasco É a principal Cidade da região Com o PIB De 58 bilhões O mais alto do estado Após a capital paulista Então veja bem Valeu a pena A batalha Valeu a pena A luta Para nós Temos hoje Uma independência Para Gerir os nossos recursos Então Atrás apenas De São Paulo Capital Rio de Janeiro Brasília Belo Horizonte Curitiba Manaus E Porto Alegre Então é um orgulho Poder falar da nossa cidade Eu tenho orgulho Destaques Alguns destaques Esporte Educação Empresas Serviços Crescimento imobiliário Comércio varejista Shoppings O calçadão Da Antônia Gu A capital Do cachorro quente Eu tenho que falar Que eu não tinha colocado aqui O hino de Osasco Então daqui a pouco Eu vou ler aqui para você A letra E nós vamos ouvir Daqui a pouco Vamos encerrar o programa Ouvindo o hino E aí estou renovando Então O nosso convite Você fez Ou faz Osasco brilhar? Essa é a minha pergunta Que não quer calar Então venha contar A sua história Eu preciso de você Aqui comigo Para nós resgatarmos Essa história Para nós reafirmarmos Aquilo que foi feito E o que tem sido feito E também Nós teremos Um momento De serviço De utilidade pública Então sempre ao final Da entrevista Nós faremos aqui Uma agenda Então o que que Olha que lindo Nosso prefeito Obrigada Adriano Primeiro prefeito De Osasco Muito obrigada Então aí A primeira pessoa Que é responsável Por poder Receber Todo O imposto Daquilo que foi feito E tentar organizar Tudo aquilo Que foi necessário Para o período Na época Com 41 mil habitantes Então Uma homenagem A toda a família E se você também Da família No nosso primeiro fevereiro Quiser também Vem falar Eu estou aqui Aguardando você Então Então nós teremos Também um momento De utilidade pública O que que vai acontecer Nesse momento Nós vamos divulgar Aqui então A prefeitura de Osasco Tem o portal Do trabalhador Existem outros portais De Enfim De diversas Tem todas as secretarias De Osasco E nós vamos trazer aqui Divulgar agendas Com relação A bolsa de emprego Cursos Enfim E hoje Eu já quero iniciar Falando um pouquinho Daquilo que eu atuo Da Universidade Aberta De Osasco Então nós temos Parceria com a Universidade Aberta E com a Universidade A Univesp A Universidade Virtual Do Estado de São Paulo O que que é isso Simone? A graduação Esse convênio Foi feito pelo prefeito Da época E renovado O ano passado Pelo nosso atual prefeito Um convênio Com a Univesp Que é uma Que é uma graduação Online EAD Gratuita De qualidade Nós temos parceria Com o USP Com o Fiscar E outras federais Para que Você possa fazer O seu curso Você que não teve oportunidade Você que não conseguiu Fazer uma graduação Então a oportunidade Está aberta Para você hoje Então até o dia 30 de março Estão abertas As inscrições Você vai entrar No site Univesp .vestibular.br Então nós temos 150 vagas Para os cursos De língua portuguesa Matemática Pedagogia Ciência de dados Bacharelado E ciência de dados Bacharelado Administração Engenharia de produção E técnico E geramento Gerenciamento De dados E projetos Gerenciais Então você apenas Presta Paga uma taxa Presta o vestibular E se você tiver Uma das 150 notas Maiores Você será O nosso aluno E aí nós vamos Nos ver sempre Porque a cada dois meses Os alunos Que estudam no polo De Osasco Vêm fazer a prova Presencialmente Conosco no polo Então nós temos Uma equipe maravilhosa Que me ajuda muito Que está lá comigo Já há um tempo Elas já estão lá há um tempo Eu cheguei ano passado Então elas já fazem Um trabalho maravilhoso E nós apenas Estamos dando Continuidade Então esse é o primeiro Informe A respeito De utilidade pública Então nós traremos Aqui a agenda cultural A agenda dos parques Você sabia que nós temos O Parque Chico Mendes Você sabia que lá tem Um trabalho de ecoterapia Interessante Para crianças Com algumas Dessas cidades especiais Então temos Um trabalho maravilhoso A nossa cidade Composta Como eu falei Por 60 bairros Então dividido De zona norte a zona sul Então nós temos Trabalhos em todos os bairros Então todas as secretarias Que são contempladas Fazendo um trabalho Então nós vamos aqui Trazer um pouquinho Para você Então se você não conhece Então nós temos Escola de arte Escola de dança Escola de artes marciais Temos projetos De trabalho Para geração de renda Temos um trabalho Nas escolas Que se chama No olhar de quem cuida Que as escolas municipais De Osasco Tenham um trabalho Para a comunidade Com professores Voluntários Que atuam E tem um certificado Para que o mãe Ou o pai que precisa Também possa gerar renda Então na verdade Tem acontecido Tanta coisa positiva Na nossa cidade Eu gostaria muito De compartilhar com você E também Se você tiver agenda Alguma coisa Que tenha acontecido Relevante no teu bairro Traga para cá Então nós temos De relevância Temos o nosso Vôlei Que ele é conhecido Internacionalmente Também temos agora Futebol Esportes de praia Que a gente chama Beach Vôlei E também agora Já temos E vai começar A despontar mais O futebol americano Alguns times de Osasco Então na verdade Osasco tem Lógico Futebol De campo Futebol Society Enfim Temos Uma série De acontecimentos Importantes Associações Enfim Lutas Esporte Atletismo Nós temos Uma grandidade De ações Positivas E eu quero Falar com você E compartilhar com você E a maioria deles São ações gratuitas Assim como a universidade Então você vai cursar Uma graduação Vai ter uma porta De trabalho aberta E você não vai pagar Absolutamente nada Por isso Então é um convênio Entre o governo Do estado de São Paulo A Univesp Eu cuido da UAB Que é com relação Às federais Com relação Às universidades Direto de Brasília Do MEC Para Osasco Mas também fizemos Esse convênio Então com a universidade Estadual Que é a Univesp Então eu quero Fazer esse convite Vou falar novamente O site da Univesp Univesp.vestibular.br Estou Estamos aguardando A sua inscrição E lá você vai ter As informações Você vai Ler o edital Vê a matéria Você vai fazer um vestibular Pela VUNESP Em maio E aí Se Deus quiser Você vai ser o nosso aluno E eu vou encontrar com você Em julho Na nossa aula inaugural Porque nós fizemos No ano passado Uma aula inaugural Tivemos 300 alunos aprovados No ano passado E esse ano Recebemos mais 150 vales Então eu aguardo você E agora Para nós encerrarmos Eu vou ler para você aqui Alguns trechos do hino E vamos encerrar O nosso programa Ouvindo então O hino de Osasco Uma outra curiosidade Você sabia Que existe uma lei municipal Que foi promulgada Aqui no Diário Oficial de Osasco Que as nossas crianças Elas cantam Toda quarta-feira O hino municipal de Osasco E o hino nacional Então nossas crianças Sabem cantar Muito melhor que nós Eu sei que tem muita gente Que mora em Osasco E desconhece Que existe o hino Existe sim Então eu vou Ler para vocês aqui A letra E ao final Nós vamos encerrar Ouvindo o hino de Osasco Fazendo uma homenagem E desde já Eu quero agradecer Sua participação Você acompanhar O trabalho Vou passar novamente O site Por favor Adriano Você faz Osasco brilhar Arroba Gmail .com Então eu vou passar Para vocês aqui O hino De mondadas Unidos Mil sonhos Gestaremos No sul do querer O ontem Vitória dos tempos Faz o hoje Feliz florescer Então é a história Do tempo antigo Que faz hoje Osasco crescer Osasco contando A história As glórias De um povo em ação O movimento Dos autonomistas Então foi tudo Que eu falei aqui Está tudo resumido No hino E voos Que a vista Dá no coração E aqui é a estrofe Osasco Osasco brilha Na América do Sul Foi em Osasco Que o homem sonhou Conquistou o céu azul Osasco Osasco trilha Os corações Do porvir Do trabalho Ao esporte Que são os destaques Da cidade A semana A arte Porque nós temos aqui Muitas manifestações Artísticas Na cidade E aí a arte Proclama Um jeito De ser Brasil Então Osasco Se destaca Por tudo isso Que eu falei E muito mais Então novamente Eu quero convidar você A fazer parte Deste programa Comigo Então eu gostaria De encerrar Que nós pudéssemos Ouvir então E eu queria que o Adriano Por favor Projetasse antes do hino A foto A última foto Que é da ponte metálica Que é o nosso símbolo Será que você pode Aê Então Nós vamos encerrar Então a nossa fala Hoje foi como se fosse Uma aula Não é verdade E Eu gostaria De fato Fazer esse agradecimento A todos vocês Que trabalham A todos vocês Que contribuíram Para essa história A cidade dá certo Os que contribuem E as nossas crianças Que são o futuro E eu Posso falar Bem Porque eu trabalho Trabalhei com toda A faixa etária E hoje atualmente Trabalho com os universitários Que moram Residem em Osasco E em outras cidades Perto Então É um trabalho Muito grande A educação Está de parabéns E eu quero agradecer A oportunidade E a confiança Do nosso prefeito Do meu secretário Na verdade dos dois Do José Toste E do Claudio Que também Depositaram essa confiança Em nós Para o trabalho Na universidade E para o trabalho Aqui nesse programa Então O nosso programa Novamente Você faz Osasco brilhar Então Se você faz parte Dessa leva De pessoas Que ajudam A construir a nossa cidade Ou se é o nosso munícipe Especial Eu estou esperando você aqui Então nós vamos encerrar Ouvindo o hino De Osasco Muito obrigado E até o próximo programa E nós vamos encerrar E florescer é o Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração. O movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração. O Osasco, Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco, Osasco trilha nos corações do porvir. Do trabalho ao esporte à semana, a arte proclama o jeito de ser Brasil. Do trabalho ao esporte à semana, a arte proclama o jeito de ser Brasil. De mãos, caras, fortuna e raça se embalaram no mesmo querer. E do sonho se fez a cidade que hoje se orgulha de ser. Osasco, Osasco cidade e trabalho, bandeira de um povo em ação. Unido na fé e esperança, brasão da vitória, do sim sobre o não. Osasco, Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco, Osasco trilha nos corações do porvir. Do trabalho ao esporte à semana, a arte proclama o jeito de ser Brasil. Do trabalho ao esporte à semana, a arte proclama o jeito de ser Brasil. Do trabalho ao esporte à semana, a arte proclama o jeito de ser Brasil.